Vídeo de hoje que é o canal ProLifeV2, sejam todos muito bem-vindos, gostaria de começar o vídeozão adesejando todo mundo um ótimo dia e vamos que vamos para mais um dia de batalha rapaziada. Hoje vai ser um carvlog muito maneiro que eu vou trazer aqui para vocês, cara. Tem muita gente que eu estou vendo aí no canal que tem dúvidas de direção, cara. Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas aí de direção na cidade para essa galera aí que é assim, iniciante, é recém-habilitado, então são dicas assim mais básicas, tá? Ah, ProLife, isso aí eu já sei, eu já sei isso tudo, papá. Cara, talvez eu consiga te ajudar com alguma dica. Se eu conseguir te ajudar com alguma dica, pelo menos, cara, já valeu o vídeo para mim, tá bom? Então, cara, vamos que vamos. Temos aqui a borda do Goletão G4, meu parceiro, isso mesmo, Goletão G4. E vamos que vamos, porque hoje vai ser daquele jeito, pesado demais. É, galera, vamos lá então, cara. O que eu gostaria de falar é dar dicas de direção para vocês. A primeira dica que eu dou, cara, é que eu vejo que muita gente tem dúvida aí no canal, cara, é sobre noção de espaço. Realmente, cara, noção de espaço é uma coisa que assusta a galera. Pô, você ter o carro todo aqui e você mal ver a frente do carro, você fica naquela, cara, será que se eu for um pouquinho mais para frente, eu vou bater no carro da frente? Pô, será que eu for da ré? Eu vou bater no carro de trás? Tem gente que tem muita dúvida e isso é normal, cara. A pessoa ali que não tem experiência com o carro, não tem a mãe ainda, realmente não tem noção de espaço. Então, isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, você dirigindo, você parando. Vamos supor, a Uno parou aqui na minha frente. Pô, cara, eu com a minha experiência, eu sei que eu posso chegar até aqui, ó. Ó, mais, 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 ó. Ó, colhei na Uno. Beleza, essa é a minha experiência. Então, quer dizer, eu tenho essa noção de espaço. Vou até chegar um pouquinho para trás porque é bom deixar sempre um espacinho. Nunca é bom colar, tá, rapaziada? Nunca cole no carro de trás porque se acontecer alguma coisa, ele vai precisar sair. Pode bater no seu carro. Então, evite colar no carro da frente, tá bom? É a dica que eu dou para vocês. Então, assim, ProLife, me fala, cara, como que eu treino isso? Eu vou ter que ficar chegando próximo do carro? Vai que eu bato no carro? Não, cara, você não precisa treinar com um carro específico. Não precisa, não tem necessidade. O que você vai fazer? Você vai pegar, você vai pegar uma caixa, galera. Pega aquela caixa de leite, aquelas caixas grandonas assim, ó. Bota uma caixa em cima da outra. Por quê? Uma caixa em cima da outra, ela vai ficar alta. Você vai conseguir ver ela. Então, você começa a treinar, cara. Você treina. Você pega a caixa, vai indo, ó. Sai com o carro, vai aproximando, passa de lado e vai vendo. Se bater, não tem problema. Não vai dar PT, não vai fazer nada no seu carro. Entendeu? Então, treine com caixa de papelão aí. Pega aquelas caixas grandes e vai treinando. Vai chegando perto. Aí sai de novo. Chega mais perto, aperta, aproxima da caixa e vai até o limite. Porque assim você vai tendo noção de espaço, tá? Que é uma coisa aí que muita gente tem dificuldade. É uma coisa natural, galera. Quando a gente pega o carro, pô, eu tinha muita dúvida aí sobre noção de espaço também. Porque eu não era acostumado a andar de carro antes de ser habilitado. Eu não era. Eu não tinha carro. Ninguém me prestava carro pra aprender, nem nada. Então, fui aprendendo assim, na marra, na marra, tá ligado? E fui chegando a próximo, assim, bater. Pra falar a real pra vocês, eu nunca bati em nenhum carro por essa questão de espaço. Por ter falta de noção de espaço. Nunca bati, não. Até porque, quando eu não sabia, eu dava aquela distância grandona. Pra evitar, tá? Então, essa dica aí fica pra quem tem dificuldade, né, cara? Com noção de espaço e ajuda demais, tá, galera? Essa dica aí é muito boa pra quem tem dificuldade com isso. Só você treinar, irmão. Vai treinando, vai treinando que você vai pegar aí a prática. Vai ficar fino, tá? A outra dica que eu gostaria de dar pra vocês aqui também, pra quem anda no trânsito, da cidade, do bairro aí, é se comunicar, cara. Existem duas formas de você se comunicar com o carro, vamos supor, com o carro da frente. Vamos supor, aquela espinha tá vindo pra cá. Existem duas maneiras de você se comunicar com ele. Até três, né? Se você for aqui, botar a mão pra fora e fazer isso assim, beleza. Mas as mais comuns, galera, as maneiras são buzinar, dar a buzinada, duas buzinadinhas, tá? Eu vou ficar, eu vou evitar buzinar aqui, porque fica estranho aqui. Só tem eu e o carro ali da frente, ficar buzindo aqui é meio esquisito, né? Mas, então, vamos supor, um carro tá vindo de lá pra cá. Ah, eu quero dar passagem pra ele. Galera, dou duas buzinadinhas, ele vai entender. Eu dou duas buzinadinhas e paro. Ele vai entender o quê? Cara, ele deixou eu passar. Agora, se eu venho estralando a buzina, apertando a buzina fortão, ele vai entender, cara, esse cara vai passar direto. Então, eu vou ficar aqui no meu lugar que ele vai passar direto. Então, assim, tem essa maneira que é a buzina. Mas eu não gosto muito de usar a buzina. Claro, a buzina é muito caro. A buzina é uma excelência. É o que eu falo, a buzina é uma forma de você se comunicar. Seja pra alertar, pra falar a sua intenção. É muito bom a buzina. Você tem que ter no carro. Você é obrigado a ter no carro a buzina. Mas eu prefiro me comunicar mais na forma do dia a dia com o pisca, tá? Olha lá, o pisca tá vendo ali, ó. O que acontece? Como é que se faz pra se comunicar no pisca pro life? Bom, galera, o que acontece? Um carro tá vindo de lá pra cá também. Não tem como ele passar. Eu paro aqui, eu dou duas piscadinhas pra ele. Ele vai entender o quê? Ele deixou passar. Ele vai vir aqui e vai passar. Agora, se eu venho com ele aqui com pisca aceso, com o farol alto aceso, ele vai entender o quê? Mesma coisa da buzina. Esse cara vai passar direto. Então, eu tô no cruzamento. O cara tá no cruzamento querendo entrar. Se eu venho com o farol alto ligado, pá, ligado ao mesmo, estralando, ele vai entender o quê? Esse cara não vai parar pra mim entrar. Então, não avança, galera. Se ele vir com o farol alto, você não avança, porque ele não vai parar, irmão. Agora, se ele dá duas piscadinhas pra você. Deu duas piscadinhas, ele vai entender o quê? Ele deixou passar. Se você vê, se você tá no cruzamento, o cara dá duas piscadinhas pra tu, show de bola. E ele for freando, ele vai deixar tu passar, tá? Então, é basicamente dessa forma que você vai interagir aí no trânsito. E tem mais uma forma, galera, de interagir no trânsito também, que é a seguinte. Pra você agradecer, né, cara? Pra você agradecer quando alguém te dá passagem. Uma maneira muito boa de agradecer quando você tá, vamos supor, parar daqui, você quer ir pra pista direita. Você quer ir pra pista direita, vamos supor, vir pra pista direita. Tava difícil de entrar aqui, mas o cara deu duas piscadinhas pra mim e falou, pode ir. Entrou. Duas piscadinhas, aquilo. O cara deixou você entrar. Então, ele deixou eu entrar aqui. Aí, pra agradecer ele, eu vou fazer o quê? Ó, jogo pisca-alerta, tá? Ele vai entender o quê? Porra, show de bola. Ó, vamos ver se o... Olha lá, ó. Esse cara, ele foi no tradicional, na mãozinha mesmo. Vocês viram? Ele foi na tradicional, na mãozinha. Vocês viram ali também, eu dei duas piscadinhas pra ele. Eu falei o quê? Pra ele entrar. Agora, se eu quisesse que ele não entrasse, eu ia deixar o pisca ligado direto. Ele vai entender. Cara, esse cara não vai deixar eu entrar. Então, assim, galera, são maneiras de você estar se comunicando no trânsito. E outra dica que eu dou pra vocês também, é sobre a questão aí de andar na direita, galera. Andar na direita. Ah, pro lado, o que é isso de andar na direita? Rapaziada, na direita é onde os carros param, os ônibus param, van para. Ainda mais van, cara. Meu Deus, van para em tudo que é lugar. Eu vou dar duas piscadinhas. Ó, eu dei duas piscadinhas pra ele entrar. Show de bola, entrou. Então, assim, a gente tem que ter no trânsito, a gente tem que ter consciência, galera. Vamos dar passagem. Pô, não seja um ignorante no trânsito, tá? Vamos ter a educação no trânsito. Então, quer dizer assim, na direita é onde a galera para. Então, se você anda na direita, muito cuidado, porque eu tô andando aqui na direita. Vamos supor, vou simular pra vocês. Eu tô aqui na direita aqui, mas a qualquer momento a van pode parar na minha frente. Aí, quando eu quiser jogar pra esquerda, vai ser complicado, porque os carros vão estar passando aqui, ó, em alta velocidade, tá? Então, muito cuidado em andar na direita, tá? Porque na direita, van... Mano, van... Van é... Mano do céu. Van é sinistro, galera. Van é sinistro, porque para em tudo que é lugar, irmão. Se o... Se o... Se o coisa der um sinal ali, a van tá parando. Então, muito cuidado com o van, tá? É... Então, na direita, eu costumo, galera, andar na esquerda, tá? E aqui, ó, se você for andar na esquerda, não anda ali resmungando, não. Anda na velocidade boa. Se alguém pedir passagem... Vamos supor, se alguém tá atrás de tu piscando pra caraca, assim, ó, lançando, piscando, 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 quer dizer que ele quer passagem. Ele quer passar. O que que você faz? Joga pra direita, joga pra direita e depois volta pra esquerda. Dá passagem pro cara, que tá mais apressado, e volta pra esquerda, tá? Então, assim, galera, são coisas que vocês vão aprendendo, pra quem é mais recente aí com habilitação, vai aprendendo no dia a dia. Isso é normal, isso é normal, não tem segredo, tá? É... Outra coisa também que eu dou dica pra vocês, cara, que eu sempre falo, galera, olhe muito no retrovisor. Tenha o retrovisor como seu melhor amigo, cara, porque eu costumo, galera, eu tô aqui na frente, mas eu sempre costumo tá olhando pros meus três retrovisores pra saber o que que tá acontecendo ao meu redor, até pra ter uma noção melhor. Vamos supor, ali atrás eu sei que tem uma vãzinha, aqueles carrinhos. Aqui do lado eu sei que tem uma van. Então, quer dizer, eu já sei o que que tá ao meu redor e eu sempre vou tendo essa visão. E quando você for fazer uma parada, vamos supor, o Logan para ali, o Logan tá parando. Você vai fazer o seguinte, antes de você parar... Minha bateria tá descarregando, rapaziada. A alarma tá começando a piscar. É, vamos supor, o Logan tá parando. Galera, antes de frear com tudo, vai olhando se o carro de trás aqui no retrovisor não tá vindo botado, porque se ele tiver vindo botado, irmão, aí vai dar merda, vai dar aquele... Um carro vai bater atrás do outro, aí vai dar merda pra caraca, irmão. Então, assim, se você tá vendo que o cara tá vindo botado atrás de tu, tu consegue dar uma desviada ainda pro lado, desviar pro outro e conseguir sair do carro da frente. Porque se você frear, se o carro da frente frear brusco, e você frear brusco, e o cara de trás, mano, ele provavelmente não vai conseguir frear. Ele não conseguindo frear, vai dar aquele engavetamento pesado, cara. Então, muito cuidado aí, tá bom, rapaziada? É, esse foi o vídeozão de hoje que eu queria trazer pra vocês, cara, algumas dicas aí de direção, tá? Essas dicas, cara, ninguém me ensinou, eu aprendi tudo na prática. É, espero que tenha ficado claro aí, espero que tenha passado um conhecimento bom pra vocês. Esse é o meu objetivo aqui, tá? Vejo você aí no videozinho de amanhã e vai ter vídeozão de vlog mudando pra casa nova, colocando os móveis lá, fazendo a nossa mudança, hein? Isso vai ter muita coisa no canal, rapaziada. Então, fiquem ligados, tá? Então, fiquem ligados. Ih, rapaz, agora vai passar geral. Rapaziada, vejo você aí no próximo vídeozão aqui do Canal Pro Live. Até a próxima. Boa! É nóis!